O caso de hoje fala sobre a estranha história de um garoto que ao fazer uma viagem com a sua família não imaginava que seria alvo de tantas teorias sobre o seu destino. Hoje iremos falar sobre a estranha história de Juan Pedro Martínez. Esse roteiro é baseado em artigos sobre o mesmo assunto, desde já pedimos que você deixe um like ou um comentário interagindo com esse conteúdo, pode ser se já conhecia esse caso, algum detalhe que eu acabar não comentando ou sugerindo uma nova história estranha para trazermos ao canal, assim o YouTube vai te mostrar os próximos vídeos assim que eles forem publicados, verifique também a possibilidade de nos ajudar se tornando membro e no nível perito, o seu nome aparece no vídeo durante algum momento. Juan Pedro Martínez Gomes nasceu em 1º de janeiro de 1976, ele era o único filho de Andrés Navarro e Carmen Gomes. A família tinha uma vida confortável e morava na cidade de Múrcia, localizada na Espanha, no estado de mesmo nome, Múrcia. Múrcia é uma das cidades mais antigas conhecidas de lá e atualmente é considerada um dos principais centros de serviços do país. Carrega o status de excelência na área de exportação agrícola e possui uma das melhores qualificações na área de educação e saúde. E segundo a última divulgação de dados, que é de 2021, o local possui aproximadamente 460 mil habitantes. Juan Pedro era descrito como sendo um garoto muito bem educado, tranquilo, estudioso, ele sempre tirava excelentes notas na escola e que sempre parecia estar feliz. Ele tinha uma ótima relação com seus pais e também com os seus avós maternos. O pai dele, o Andrés, era caminhoneiro, então ele fazia grandes viagens pelo país com entregas no seu caminhão que era um Volvo F12. Era um caminhão que carregava líquidos dentro de um tanque grande na parte de trás. O Juan gostava muito do trabalho do pai e inclusive já o havia acompanhado em algumas viagens de serviço que eram curtas. Porém, no ano anterior ao caso, em 1985, o Juan pediu ao pai que o levasse em uma viagem até o norte do país. Ele havia ouvido falar nos trabalhos da escola que a natureza por lá era diferente e ele queria ter contato com essa parte diferente do país, conhecer o local. O pai então prometeu que o levaria desde que ele tivesse boas notas no final do ano letivo. Ele tinha 10 anos e passou em todas as matérias com as melhores notas. Então, nas férias, quando o Andrés foi escalado para fazer uma entrega na cidade de Bilbao, uma cidade ao norte, ele decidiu cumprir a promessa que tinha feito ao Juan. A viagem de Múrcia até esse local em Bilbao era de aproximadamente 780 quilômetros de distância, que daria uma média de quase 8 horas de viagem. Isso sem contar algumas paradas que normalmente ele fazia. A mãe do Juan, a Carmen, também iria acompanhá-los nessa viagem. Assim, ela cuidaria do Juan enquanto o pai dele estivesse carregando e descarregando a mercadoria no caminhão, que no caso era algum líquido. A entrega daquela viagem era de 20 mil litros de ácido sulfúrico. Algumas fontes dizem 23 a 26 mil litros. Mas o plano original era fazer essa viagem até o destino final com poucas paradas. E depois de descarregar tudo, eles iriam passar alguns dias na cidade visitando o local como o pequeno Juan queria. Em 24 de julho de 1986, Andrés, Juan e Carmen saíram juntos no caminhão e foram até Cartagena, onde eles carregaram o tanque com o produto químico e depois partiram em viagem às 19 horas. Durante o longo caminho, eles fizeram algumas paradas. A primeira delas foi em Cieza, que fica a 45 quilômetros do ponto de partida. Lá eles fizeram uma refeição e depois voltaram para a estrada. A segunda parada foi em Las Pedroneiras, em Cuencas, a 246 quilômetros do ponto de partida. A meia-noite 12, onde o caminhão ficou estacionado na área de descanso por algum tempo. O Andrés, o pai, foi ao banheiro e testemunhas afirmaram terem visto a Carmen e o Juan dormindo. Alguns minutos depois, o Andrés então retornou à viagem pela rodovia nacional 301. A terceira parada foi em Los Angeles, em Madrid, a 396 quilômetros do ponto de partida. Já era próximo das 3 da manhã. E a quarta parada foi às 5 e meia da manhã, já numa pousada chamada El Aragones, perto de Cabanilhas, a 444 quilômetros do ponto de partida. Nesse local eles tomaram café da manhã e os funcionários de lá não notaram nenhum comportamento fora do normal. Logo após eles terminarem essa refeição, eles partiram para a estrada novamente. Por volta das 6 da manhã, o caminhão do Andrés foi visto em alta velocidade nas estradas de Somociera. Era um desfiladeiro cheio de curvas acentuadas. É dito que o veículo estava acima da velocidade permitida a aproximadamente 140 quilômetros por hora. E em uma curva fechada, no quilômetro 95, Andrés acabou perdendo o controle do caminhão. O que acabou causando um impacto envolvendo mais quatro veículos. Quando isso aconteceu, o tanque do caminhão, que tinha ácido, acabou rompendo. E aquele produto químico se espalhou pela estrada. Rapidamente as autoridades foram acionadas e embora houvesse a preocupação com as vítimas, também havia a preocupação com o desastre ambiental que aquele produto poderia causar. Já que era um químico altamente corrosivo, inflamável. E para piorar, tudo tinha acontecido a menos de 200 metros de um rio. E o químico chegasse a ser despejado no rio, causaria uma contaminação de larga extensão. Quando a equipe de resgate chegou, a primeira coisa que eles fizeram foi então neutralizar o ácido foram necessários mais de 15 toneladas de cal. Somente após aquele agente químico estar neutralizado, é que a busca pelas pessoas envolvidas nesse incidente puderam começar. Mesmo assim, os agentes tiveram que usar macacão, luva e sapatos de proteção especial. Além de uma máscara de oxigênio e óculos. Dentro da cabine do caminhão, a polícia localizou pessoas que devido ao impacto e também por causa do produto químico que atingiu a cabine, estavam já em parte deteriorados. Mas mesmo assim, eles conseguiram identificá-los com os documentos encontrados no caminhão. Eram eles Andrés Martins e Carmen Gomes, os pais do Juan. É importante ressaltar que nesse ponto temos uma pequena divergência. Algumas fontes afirmam que a mãe de Andrés e vó do Juan, viu isso ocorrido por programas de televisão, nas notícias. E reconheceu o caminhão, e depois disso ela entrou em contato com a polícia, dizendo quem estava no caminhão, a quem ele pertencia. Mas outras fontes dizem que na verdade foi a polícia que entrou em contato com os avós do Juan, após fazer a identificação. Mas o fato é que na ligação, após ser informada que Andrés e Carmen não tinham resistido, a dona Carmen, avó, questionou sobre o pequeno Juan, onde ele estava. E o policial ficou surpreso de saber que deveria estar dentro do veículo uma terceira pessoa. Mas até aquele momento, nada sobre uma terceira pessoa foi encontrado. Os agentes então voltaram a examinar o caminhão, encontraram roupas infantis, fitas de músicas infantis, o que indicava que de fato Juan Pedro estava viajando com os pais. Cada parte do caminhão foi analisado, e nenhuma evidência de restos de uma terceira pessoa foi encontrada. A polícia também fez buscas em um raio de dois quilômetros do local do impacto, pois havia a possibilidade de Juan estar sem o cinto e acabar lançado para fora. Mesmo depois de vários dias de busca, nada foi encontrado. A polícia chegou a examinar o tacógrafo do caminhão, que mostra paradas que ele tenha feito e a velocidade que ele seguia, detalhes nesse sentido. Esse tacógrafo mostrou que o Andrés teria feito 12 paradas no intervalo de 30 minutos, isso depois de sair da última parada longa que ele tinha feito. Estranhamente, essas paradas variavam entre 1 segundo a mais rápida e 22 segundos a mais demorada e a última. Mas não havia nenhuma explicação lógica para essas paradas, já que não havia engarrafamento e também não havia nenhum semáforo no trajeto. A estrada estava seca, limpa, bem pavimentada e todo o percurso era composto por matas e rios ao redor, então não fazia muito sentido ele ter parado para alguma coisa. Depois dessa última parada de 22 segundos, o caminhão teria acelerado cada vez mais até atingir a velocidade de 140 km por hora e perder o controle. Lembrando que o limite nessa via para carros comuns era de 90 km por hora. As perícias realizadas no caminhão indicavam que os freios estavam normais e que uma falha deles não seria o causador do incidente. A polícia passou então a fazer buscas pelo Juan e até aquele momento ele era considerado uma pessoa desaparecida. A família chegou a espalhar cartazes em todas as cidades ao redor na Espanha, porém mais tarde a família alegou que durante dois anos a polícia teria investigado o caso, mas é dito que eles não se empenharam muito nem dado a devida atenção que era necessário para essa história. Nenhuma pista sólida sobre a localização do Juan foi encontrada. Como não haviam pistas sobre o paradeiro do Juan, teorias começaram a surgir sobre o que poderia ter acontecido com o garoto. Era uma história muito estranha, um menino viajar com os pais, um incidente ocorrer na estrada e nada sobre ele ter sido encontrado. Para algumas pessoas, essa história soava como se o Juan nunca estivesse entrado no caminhão. Para algumas pessoas, esse caso soava como se o Juan não estivesse em nenhum momento nesse trajeto, porém haviam testemunhas que afirmavam que sim. Em alguns momentos, Juan foi visto com a sua família. A primeira teoria sobre o que pode ter acontecido, que surgiu na época do caso, era que possivelmente o Juan Pedro tivesse sido atingido por uma grande quantidade do ácido e talvez teria sido dissolvido completamente. Mas o problema dessa teoria é que o Juan tinha 10 anos, media 1,55 metros e pesava 65 quilos. E após uma experiência em um laboratório, foi comprovado que seria necessário pelo menos 5 dias para que o tecido mole dele fosse totalmente dissolvido e mais duas semanas para que o restante fosse deteriorado a ponto de não sobrar nada. Mas mesmo assim, ainda restariam alguns vestígios, como por exemplo, coisas que o produto não conseguiria corroer, como cabelos e dentes. Do momento em que tudo aconteceu, até a hora que as buscas por sobreviventes começaram, houve um intervalo de 10 horas, o que não daria tempo de que tudo isso acontecesse a ponto de Juan desaparecer completamente. Então essa questão de o ácido ter corroído tudo, acabou desacreditada. Por não haver vestígios, a polícia afirmou que eles acreditavam que o Juan não estava junto com os pais na hora em que tudo aconteceu. E assim eles passaram a interrogar algumas pessoas durante o trajeto feito pela família. A última vez que a família foi vista foi na pousada El Aragones, cerca de 40 minutos antes do ocorrido. E um garçom, Felipe Alhambra, testemunhou que a família se comportava de maneira comum, sem apresentar estarem nervosos ou com algum problema. Ele disse que algo chamou a atenção, que foi que o Juan usava roupas de inverno, um moletom vermelho grosso. O que era meio incomum para um dia quente, como o que estava acontecendo. Esse mesmo garçom também disse que viu a família entrar no caminhão e voltarem para a estrada normalmente. Ou seja, Juan estava com os pais. Uma outra teoria é que o Andrés, o pai, estava fugindo de alguém. E que na última parada registrada pelo tacógrafo, que era de 22 segundos, o Juan poderia ter sido levado por desconhecidos. E isso fez com que o Andrés, o pai, acelerasse em algum tipo de perseguição e perdeu o controle. Essa teoria explicaria alguns pontos, como por exemplo, algumas testemunhas que afirmaram terem visto uma van branca da marca Nissan ao lado do caminhão, no caminho da estrada, e que talvez o Juan teria sido tirado de dentro da cabine do caminhão e levado por alguém, alguns dizem uma mulher loira, para dentro dessa van, onde um homem de meia idade estaria aguardando. Essa linha de raciocínio explicaria o porquê o Juan não foi encontrado dentro do caminhão, mas não explica quem seria essa van, porquê eles levariam o Juan e nem quem seriam essas pessoas da van. Ao mesmo tempo, testemunhas contaram que a mulher loira usava roupas brancas e teria sim parado ao lado do caminhão, mas depois que tudo aconteceu e tirado alguma coisa de dentro da cabine, o que poderia ter sido o Juan. Porém, essa história também foi desacreditada porque o impacto teria sido tão forte que seria impossível o Juan ter resistido nesse caso. Além do mais, havia ácido ao redor. Uma outra teoria é que ele possa ter sido, na verdade, arremessado, ter caído em uma parte de floresta. Ao acordar, ele poderia ter caminhado até o rio que ficava próximo para tentar se livrar do ácido e acabou caindo nesse rio e foi levado. Porém, essa teoria não foi muito aceita, pois o caminhão estava a 140 km por hora naquele momento, o que impossibilitaria o Juan de andar depois de ter sido arremessado do caminhão a essa velocidade. Pensando ainda nessa mesma linha de raciocínio de um possível arremesso, ele poderia ter sido encontrado por alguém e tentou levá-lo, talvez, para um possível socorro. Socorro, Juan acabou não resistindo antes de chegar e talvez por medo de serem incriminados, acabaram o descartando na floresta ou no rio. Mas caso ele tenha resistido, é dito que essas pessoas podem ter visto aí uma oportunidade de ficar com o Juan como se fosse da família deles. Uma das possibilidades mais comentadas é que se de fato, por algum milagre, Juan resistiu, ele pode ter perdido a memória e vagado sem saber quem era, assim se perdendo dentro da floresta e estando ainda em algum lugar sem a memória do que aconteceu com ele naquela data. Durante todo o primeiro ano, esse caso ficou parado por não ter uma pista que dava andamento nas investigações, até que foi realizada uma nova perícia no caminhão e foi encontrado um compartimento secreto dentro do tanque do veículo e continha algumas substâncias ilícitas em grande quantidade. Isso fez com que as investigações ganhassem um novo rumo, supondo que o Andrés, o pai do Juan, fazia parte de uma rede de tráfico. A polícia acreditava que ele aproveitava, que ele percorria todo o país com as suas entregas e levava essa mercadoria dentro do compartimento secreto, junto ao tanque de produtos químicos, pois seria mais difícil que a polícia encontrasse. O Andrés então estaria com algum tipo de dívida e isso fez com que essas pessoas levassem o Juan, para que ele terminasse de fazer a entrega e pagasse a sua dívida e só no final, quando ele retornasse, é que eles devolveriam o Juan. Por isso, o Andrés estaria correndo tanto e teria feito algumas paradas sem sentido, que seria para entregar pacotes de substâncias a algumas pessoas na estrada. Mas antes que ele pudesse terminar de fazer esse trajeto, ele perdeu o controle e assim o Juan nunca foi libertado. Já a família e amigos que conheciam o Andrés, acreditam que ele realmente possa estar envolvido com algo assim, mas não de maneira voluntária, e sim por obrigação de alguém. Na estrada, há um posto policial no qual policiais corruptos teriam obrigado o caminhão a parar, e assim levado o Juan, obrigando também o Andrés a levar essa mercadoria. Como ele não terminou a entrega, esses homens teriam se livrado do Juan, que era a única testemunha, abafando assim um caso de corrupção policial na estrada. Entretanto, após alguns anos de investigação, nunca houve nenhuma evidência, mesmo que circunstancial, indicasse o envolvimento de qualquer traficante no caso. E com isso, a teoria de que levaram o Juan Pedro por causa de alguma mercadoria ilícita, foi descartada oficialmente pelos investigadores. Entretanto, a polícia nunca soube explicar como aquele pacote com substâncias ilícitas estavam dentro do caminhão. A única possibilidade é que a mercadoria já estava no caminhão, quando o Andrés comprou há cerca de um ano antes do incidente, e nunca soube disso. A família também alega que, após esse caso, eles chegaram a receber algumas ligações com ameaças, que falavam que, enquanto eles mantivessem o Juan com eles, e ninguém sabe quem, não haveria alguém para denunciá-los. A família pediu para que o telefone deles fosse grampeado, que houvesse ali uma escuta, e que donos de vans brancas da região fossem investigados, mas é dito que a polícia teria ignorado essas informações, e apenas declararam que essa teoria estava descartada, de que houvesse uma grande rede por trás de tudo. A única suposta aparição de Juan aconteceu já em 1987, quando um homem de uma alta escola em Madrid, afirmou que uma mulher idosa, cega, de origem iraniana, entrou na alta escola acompanhada de um menino, e ela queria, na verdade, alugar um carro para levá-la até a embaixada dos Estados Unidos. Ela teria confundido essa alta escola com uma empresa de aluguel de automóveis. Esse menino aparentava ter uns 11 anos, e é dito que ele tinha um sotaque de quem era de Múrcia, e aparentemente estava desorientado. Esse homem que atendeu esses dois, estava convencido de que era o Juan, e reportou todos esses acontecimentos às autoridades, a polícia diz que investigou esse ocorrido, mas não foi capaz de chegar a nenhuma conclusão. Essas são só algumas teorias do que pode ter acontecido com o Juan Pedro, existem algumas outras, mas essas são as principais, as mais comentadas. A polícia espanhola afirma que desde o início, ficou claro que o Juan não estava de fato dentro da cabine no momento do que aconteceu, pois nenhum vestígio dele foi encontrado, e é impossível acreditar que ele tenha resistido. Essa história já tem mais de 35 anos, o Juan estaria aproximadamente com 48 anos hoje em dia, mas as investigações estão paradas. Para a polícia, eles afirmam que já checaram todas as possibilidades, e que o único jeito de solucionar esse estranho caso, é com a confissão de alguém que tenha participado do desaparecimento, já que para eles, é evidente que Juan foi tirado da cabine por alguém, em algum outro momento, provavelmente antes de tudo acontecer, mas não se sabe quem, nem porquê, nem em que momento exatamente. Essa história acabou ganhando uma grande proporção, é muito conhecida na Espanha como o menino de Somosierra, sendo também considerada a história mais enigmática da Europa e da Interpol. Juan Pedro, continua ainda envolto nessa estranha história, e ninguém sabe o que aconteceu. Obrigado por assistir até aqui, por enquanto é só, e até mais.